Olá meninas, tudo bom com vocês? Então, eu espero que sim. E hoje eu vim pra mais um vídeo. E o vídeo é pra ensinar vocês como eu faço cachos no meu cabelo super rápido e fácil. Então, se vocês quiserem saber como é que eu faço, é só me dar um vídeo. Então, pra começar, eu faço meus cachos com esse daqui, que é o Miraculous da Nano Titânio. Tá vendo? Que ele é assim, ó. E ele é muito fácil. E aqui vem as funções dele. Eu acho que esse daqui é pra ver se é pro lado direito, esquerdo ou alternado. Esse daqui são os minutos do cacho, dos minutos que ele vai ficar aqui dentro. E esse daqui é o tamanho do cacho, se é pequeno, médio ou grande. Então, vamos lá. Eu sempre deixo o meu nesse daqui, que é o médio, pra ficar do tamanho do cacho. Então, é isso. Vamos lá. Pra começar, eu sempre divido meu cabelo assim, em dois. Ó, sempre parto ele assim e vou pegando as mechas aleatoriamente mesmo. Lembrando, gente, que você não pode pegar uma mecha muito grande, porque senão ele devolve, ó. E é só você, essa bolinha que fica virada pra sua cabeça e você ver se você quer mais aqui pra raiz ou mais pra baixo e ver e colocar o aparelho, ó. E ele vai cortar. Quando ele fizer pipipipi, aí você solta e tá pronto o cacho. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma mecha grande aqui, pra mostrar pra vocês que ele não aceita, que ele vai devolver o cabelo. Olha só. Ó. Tá vendo? Ele apita e abre pra você poder soltar o cabelo. Então, vamos lá. Vou pegar de novo, pego uma mecha pequena. Cova aqui e ele mesmo puxa e faz o cacho, ó. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, eu já fiz o lado esquerdo e agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer o lado direito, que é a mesma coisa. Só o negócio da bolinha mesmo, que vocês têm que tomar cuidado. Então, a bolinha é sempre virada pra você. E você vê o que você quer e continua fazendo. Então, vamos lá. Então, meninas. Agora, já acabei de fazer os cachos e eu gosto mais deles mais soltos. Eu não gosto daquele cacho muito enrolado. Então, quando eu acabo, eu sempre passo a mão assim, pra eles ficarem mais... Pra eles ficarem mais despojados, né? Não fica aquele negócio muito certinho. Então, é assim que fica, ó. Tá vendo? Ó. E é isso. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da dica e consigam fazer em casa. Se vocês não tiver esse bebê-liz aqui, vocês podem usar o que vocês têm mesmo. É bem fácil fazer. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.